A última febre mundial agora é no Netflix, a série sul-coreana Round 6. Ele já tomou conta das telinhas nos últimos dias e virou assunto tema constante de memes, conteúdos, principalmente redes sociais. Essa semana meu filho pequeno me chamou para assistir a série com ele. Já no primeiro capítulo eu decidi não continuar, deixando aquilo entrar na minha casa. É uma história triste, lunática, sangrenta, com uma morte atrás da outra. Por que eu vou expor um Bernardinho e tantas crianças da mesma idade, ou até um pouco mais velhas, a esse tipo de conteúdo? Por que incentivar a violência dentro das nossas casas? Bom, a gente gosta de assistir bons filmes, filmes de ação, suspense, mas que tem um enredo, um conteúdo bem elaborado que ensine coisas positivas também. Muito diferente do pouco que vimos nesse tal Round 6. Parece que eu também não fui o único a rejeitar a série. Ontem saiu uma matéria contando que uma escola particular lá da Zona Oeste do Rio de Janeiro enviou um comunicado aos pais, os responsáveis das crianças, fazendo alertas sobre o seriado. Aqui no Paraná também, nós tivemos uma outra escola, de São José dos Pinhais, que tomou a mesma atitude. No documento, a escola demonstra preocupação com o impacto da produção nos alunos do ensino fundamental, as crianças pequenas, que nos últimos dias estariam obcecadas com a série. Essa foi uma atitude inteligente, brilhante, tomada pelas instituições escolares. Como educadores, é importante que as pessoas se envolvam em questões extra-classe, auxiliando os pais, que muitas vezes, como eu, não tem tanto tempo para fiscalizar o que os filhos estão consumindo na TV e na internet. Inclusive, o criador da própria série disse em entrevista que não esperava sucesso com as crianças e pede cuidado de pais e professores. Procure participar sempre da vida dos seus filhos, não só com a presença, mas também se interessando pelo que eles estão fazendo, principalmente no ambiente digital, altamente perigoso hoje. As crianças são influenciáveis para esta e para todas as séries que as vezes assistem. As idades são variadas. Existe uma linha tênue entre liberdade que eles precisam com os cuidados necessários nessa fase do crescimento. Bons pais também dizem não, mas explicam o porquê daquilo. Pode parecer para eles uma chatice, mas em algum momento eles vão entender que se trata de amor, de cuidado e de proteção.